Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui na loja C&A do Shop Jardins em Jacaju pra gravar mais um tour pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos conferir o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E esse foi o tour de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo bem grande e fiquem com Deus